E aí, suave, de boas, eu vim aqui anunciar o fim do Slack para comunidades, especificamente para comunidades, para a empresa talvez faça algum sentido ainda, mas para a comunidade especificamente, hoje a gente já tem um esquema criado hoje, está apenas para os 10% dos servidores atualmente, nesse momento que eu estou falando, e até o final da semana o Discord prometeu que vai estar em 100% dos servidores a funcionalidade de threads, ou do português aí, conversas, que é uma possibilidade que você tem em cima de uma conversa, seguir ali igual você tem no Slack, de seguir uma conversa direcionada e de forma isolada, sem sujar as mensagens ali do canal, especificamente. Agora eu vou mostrar para você como foi implementado isso e como está sendo criado novas funcionalidades, tem alguns benefícios ali para os servidores que tem um pouquinho de impulsos, um pouco impulsionados pelos usuários, mas já é muito, muito bom para comunidades pequenas, grandes e por aí vai. Então, tchau, tchau Slack, falou! Se liga só, se liga no rolê, eu gostei muito. Então, olha o seguinte que a gente tem aqui, eu peguei como exemplo aqui, eu vou pegar como exemplo, eu tenho o servidor do Discord aqui da Colab Code, infelizmente o da Colab Code ainda não tem, se você reparar, tem a possibilidade de você responder. A possibilidade de responder é bem interessante, então, vou responder, vou clicar aqui no responder, ele abre aqui embaixo, responder para o barqueiro do Ban, então você vem aqui e põe assim, oi, é um teste, é um teste para o vídeo do YouTube. Então, está aqui embaixo, desculpa, estava na frente, está aqui embaixo bonitinho para você ver, legal? Então, eu vou clicar aqui em enviar, posso clicar em enviar e aí a gente consegue, nessa resposta, seguir, isso já tinha, e a thread? Olha só, eu tenho um outro servidor aqui que é um servidor mais, para uma galerinha mais, tipo, que eu não vai resolver coisa da Fire Labs, que é um projeto que eu estou fazendo e eu criei recentemente e nem estou usando tanto, tem poucas pessoas por enquanto, mas vou chamar o time aqui que vai codar na plataforma. E olha que interessante, eu vou levantar aqui uma thread, então, tem várias formas de fazer. Primeira forma é você clicar aqui no mais e você criar uma conversa, então, em português é conversa, você põe um título nessa conversa e pode pôr uma mensagem e falar quanto tempo ela vai ficar disponível para depois ser arquivada, não deletada, arquivada, significa que não vai estar mais ativa para discussão naquele canal. Então, vamos criar aqui, pensando em uma nova funcionalidade para Fire Labs, uma plataforma que a gente vai criar ali para streamers, Então, vamos pensar aqui na funcionalidade de sorteio, né? Como será a funcionalidade de sorteio? Então, eu vou começar essa discussão. Hoje, pensamos em criar assim, aí eu não vou explicar aqui, senão o vídeo vai ficar compridão, três pontinhos. Então, está ali bonitinho como eu acho que vai ser criado. Aí eu falo, pô, essa discussão eu quero que dure um dia, uma hora, ou quero que dure um dia, 24 horas. Se eu tivesse aqui esse servidor com outros levels, tipo lá no DaColabCoding, está no level 2, eu poderia deixar por uma semana a discussão, mas eu não tenho, então essa é a limitação apenas. Mas uma discussão de 24 horas já bem feliz para resolver um problema. Ela só vai ser arquivada, não quer dizer que ela vai ser excluída, beleza? Aí você pode definir que apenas moderadores e usuários convidados podem ver, que é uma forma de você deixar privada, ou você põe para a comunidade toda. Então, além de você ter uma thread por canal, especificamente, que eu vou te mostrar onde fica no canal, você também pode definir se um grupo específico pode ver aquela thread. Você fala, putz, só esse grupo pode levar essa discussão, então isso é muito lindo, assim. E aí você pode criar aqui, e criei a thread. E aí a thread aparece aqui para o público, para saber que existe uma thread. E aqui em cima, se você tivesse muitas conversas rolando, você consegue ver as threads que estão ativas ou arquivadas. Essa é a parte legal. Então você consegue ver dessa maneira. Aí você fala, ah, Marco, mas nesse canal eu não quero que tenha uma thread. E as threads aparecem aqui também, visualmente. Se eu tivesse mais threads, apareceria cada uma delas, beleza? Então vai aparecer, ah, mas não quero. Não tem problema, você vai lá nas permissões e você consegue remover a parte de conversa. Você tem aqui, cadê? Usar conversas públicas ou usar conversas privadas. Você pode limitar entre conversas públicas e conversas privadas. A privada é a que você define só para um grupo específico, né? Essa que é a parte legal. Então, funciona muito bem. Outra forma de criar uma thread. Alguém veio com uma discussão. Então, como será a parte, por exemplo, a parte de playlist do nosso player? Alguém pergunta isso de boa, assim, e a gente vai ter que discutir. Então eu fiz essa pergunta aqui embaixo. Diferente do outro caso, que eu tinha já aberto a thread, aqui eu não vou abrir a thread. Eu fiz a pergunta e alguém fala, hum, isso daqui é melhor ser uma thread, né? Melhor a gente discutir. Separa o mouse em cima da pergunta, clica aqui e você põe um título, define o tempo e é isso. Só na felicidade. E aí você pode chegar aqui. Pô, o que é isso aqui? Nova funcionalidade do player. Nova funcionalidade. Isso pode dar outro nome. Ou coloca de forma mais direta, né? Playlist do player. Pronto. E aí você cria a conversa. Criou a conversa. Playlist do player está aqui. E a primeira mensagem da conversa é o que a gente criou a nossa thread, né? Ou a nossa conversa. Tanto faz. Então, esse é o lance da thread. É muito, muito, muito bom. Beleza? Para comunidades. Eu não vejo a hora de isso aparecer aqui no nosso servidor da Collab Code. Infelizmente, eles estão fazendo de uma forma crescente. Faz sentido, porque eles estão testando. Então eles liberaram para 10% dos servidores. Me parece que eles liberaram para alguns grandes e aos outros menores. Então o nosso acaba ficando no servidor médio. Ao meu ver, ali pelos servidores que eu tenho. E ficou bem interessante. Achei bem legal. Ah, e não é qualquer pessoa que pode deletar thread. Você pode também fazer isso. Você pode limitar quem pode deletar e quem não pode deletar thread lá nas permissões. Resumindo, eu gostaria de dizer que para comunidades de tecnologia, comunidades em geral que discutem alguma coisa, o Slack está bem atrás. Está bem atrás. A única grande discussão que a gente ia no Onça, será que não vai ter thread? Era muito bom, porque a gente usa bastante. Tem. E agora? E agora? Beleza? Então, tchau, tchau, Slack. Muito obrigado por todo o trabalho para a comunidade, mas ou deixa de graça com os históricos, as mensagens, ou todo mundo vai para o Discord e a vida segue. Valeu, galera. Esse é mais um vídeo aí para a comunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa funcionalidade do Discord. Eu gosto muito de usar o Discord e eu achei muito legal essa funcionalidade que eles estão criando agora para comunidades fora do jogo. Eles deixaram isso bem claro nos últimos Updates, que eles estão focando em comunidades que não são só de jogos agora, devido à aderência de outras comunidades na plataforma. Isso é muito legal. Muito legal ver que eles estão realmente tentando cuidar da galera, não só da galera que faz jogos ali, ou que curte jogar e usa o Discord só para jogos. Então, valeu, brigadão e até o próximo vídeo. Falou!